Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Nossa aula será na apostila do livro didático em matemática na página 26. Formando números, Beto ajudou a sua mãe a preparar sanduíches para o piquenique e foi contando-os a medida em que ficavam prontos. Vamos observar? Lápis na mão. Na primeira linha, se vocês podem observar, há 10 sanduíches. Na segunda, há 11. Agora você vai contar os sanduíches em cada uma das linhas e vai anotar o total na segunda coluna, um embaixo do outro. O que acontece com a quantidade de sanduíches ao passar de uma linha para a seguinte? Vocês conseguiram observar o que acontece de uma para a outra? Agora, na número 2 diz assim, no quadro abaixo, circule os pãezinhos representados em cada linha, formando grupos de 10. Então, você vai contar 10 pãezinhos e vai circular, observando como ficou cada linha. Depois, você vai completar as frases, certo? Ali embaixo, colocando o total nesta coluna aqui ao lado, certo? Você vai completando, então, as frases e vai circular quando tiver 10 pãezinhos, ok? E agora, nós vamos responder essa questão, que diz assim, como será a próxima linha da tabela? Preencha. Então, essa última, você irá preencher. Boa tarde, primeiro ano. Vamos iniciar as nossas aulas na pochila do livro didático em filosofia. Nós vamos abrir na página 12. Lápis na mão, observe estas imagens e para cada imagem que você observar, responda a pergunta, é ou não é, o que parece? Vamos lá? Esta imagem parece uma folha, é ou não é? Responda aí. E agora, esta parece uma areia, será que é uma areia? É ou não é? Você vai colocar a resposta ali do ao ladinho, tá? Agora, esta parece um tronco de árvore com musgos, será que é ou não é? Você vai responder, é ou não é? Número 2. Agora, verifique se você acertou todas as respostas. Para isso, observe as imagens ampliadas que estão lá no seu material de apoio. Certo? Você percebeu que as semelhanças podem fazer algo parecer aquilo que não é? Por isso, é importante observar tudo, sempre e com muita atenção. Hora de filosofar. Às vezes, uma pessoa observa algo e pensa que é outra coisa, mas percebe depois que na realidade era outra. Sabendo disso, como você e seus colegas completariam estas frases? Agora, em uma folha, você vai responder estas questões. Agora, na número 2, você vai completar as frases com alguma situação que aconteceu com você. Você pensou que era, mas na realidade era outra coisa. Peça ajuda da sua família para realizar esta atividade. Certo? Agora, na apostila do livro didático, nós vamos abrir lá em Ciências, na página 13. Hábitos de higiene. Hábitos de higiene. Lavar as mãos antes das refeições e após ir ao banheiro. Tomar banho. Escovar os dentes após as refeições. E cortar as unhas. Isso mesmo, cortar as unhas também é um hábito de higiene. São muito importantes esses hábitos de higiene porque eles eliminam tanto sujeiras e micro-organismos que podem causar doenças no nosso corpo. O que são micro-organismos? Seres tão pequenos que só podem ser vistos com o uso de um aparelho chamado microscópio. Tem uma imagem dele aqui, vocês observaram? Os micro-organismos podem entrar em nosso corpo quando levamos as mãos sujas até a boca ou coçamos os olhos, por exemplo. As bactérias são exemplos de micro-organismos. Em geral, elas ajudam as pessoas e o ambiente, mas algumas podem causar doenças. Você sabia, em nosso corpo, em um órgão chamado intestino, vivem milhões de bactérias? Isso mesmo, milhões de bactérias. Só que elas produzem vitaminas que são importantes para a nossa saúde. Os lactobacilos, bactérias que são presentes no nosso intestino. Vocês conseguem observar aqui nesta imagem? Agora, na página 14, nós temos uma experiência. Eu, cientista, para compreender como a higiene é importante para a manutenção da saúde, ele está pedindo para espalhar um pouco de tinta guache na mão. Em seguida, pedindo para o professor, como nós não estamos em sala de aula, você pode fazer essa atividade com a sua família. Colocar uma venda nos olhos e, em seguida, tentar lavar a mão. Como você já está acostumado a lavar a sua mão. Lavar e depois você pode tirar a venda e verificar se a mão ficou limpa. Será que vai ficar bem limpinha? Caso ainda haja tinta, lave as mãos novamente. Só que, desta vez, você vai seguir estas dicas que a professora vai ler para você. Lave suas mãos. Primeiro, mole as mãos. Aí, fecha a torneira. E aplique agora o sabonete. Ou você pode ter um sabonete líquido ou sabonete em barra mesmo. Vai aplicar. Depois, você vai ensaboar as mãos. Bastante. Lembre-se de esfregar a palma de cada mão. A parte de cima e também entre os dedos. Passo 3. Esfregue a ponta dos dedos. Não esqueça dos polegares. 4. Esfregue os punhos. E depois, enxague as mãos para tirar a espuma do sabonete. E, por final, seque as mãos. Viram o passo a passo de lavar as mãos? Agora, vamos responder a número 1. Imagine se a tinta guache fosse sujeira e micro-organismos. Você os teria eliminado com a lavagem das mãos? Como você costuma fazer? Respondam para a profe. Ficou ainda um pouco de tinta na mão? Número 2. Qual seria o problema de não lavar as mãos corretamente? O que pode acontecer? A profe quer que vocês respondam e mandem para a professora. Agora, assistam o vídeo da Positivo que a professora vai enviar para vocês, que vai ensinar também como lavar as mãos e a experiência do orégano. Certo? 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 Certo?